Outra vez Meu Deus, me prostro diante de Ti Com lágrimas nos olhos Suplico a Ti Meu Deus, e Senhor dependo de Ti Escreve uma nova história Com o peso da Tua glória Restaura minha vida Vira esta página Me faz reviver Me ajuda a vencer Restaura minha vida Vira esta página Me faz reviver Me ajuda a vencer Restaura minha vida Só Tu tens o poder De virar esta página Momentos difíceis De tristeza e de dor Minha alma é cativa Do autor da minha vida Só Tu tens o poder De virar esta página De virar esta página De virar esta página Imagina-se de lutas Pela este dor Meu Deus já virou E me capacitou Pois hoje sou o treinado Pois hoje sou o treinado E serei vencedor Porque o meu Deus Porque o meu Deus Jamais fracassou Porque o meu Deus Jamais fracassou Jamais fracassou Bacana pessoal Bacana pessoal Tamo junto com a cantora Brenda Luciana É gospel E é de Goiânia Tamo junto Primeira vez Acho que é no canal Aqui E mandando um abraço Para Silvana Braga Para Cristina Reis E foi a própria Brenda Que pediu para a gente E nós estamos aqui Para divulgar uns 15 minutinhos Hoje no bus Mas na carreta Quando ela atingir Uma pontuação de Pelo menos 3 mil visualizações Em 10 dias Nós vamos fazer uma carreta Na live É isso aí Nós vamos fazer uma carreta Na live E tem o nosso chat Louvor Que é todas as segundas E quartas E a Brenda vai ter a sua carreta Tamo junto Um abraço aí Para nossos amigos Todos aí Do gospel Todas as rádios E toda a turma Do nosso chat Toda noite Toda noite está lá Eu vou deixar o link Do canal da carreta Top show É live Eu vou deixar na descrição Você vai lá e se inscreve Deixa no sininho ativado Que todo dia Às 19 horas Nós temos as nossas lives E você vai lá participar É tem o chat louvor E também o chat love Tamo junto Vamos que vamos Com a cantora Brenda Luciana É gospel Lindos louvores E linda voz Bora lá No ano em que morreu o rei Osías Eu vi o Senhor assentado Sobre um alto e sublime trono E as armas de suas vestes Enchiam o tempo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis artas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam seus pés E com duas voavam E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, Santo tu és O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia de sua glória Os umbrais das portas se moveram A voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim Estou perecendo Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram O Rei, o Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos Eis que ela tocou Os teus lábios A tua iniquidade foi tirada E perdoado O teu pecado Depois disso Depois disso ouvi A voz do Senhor Que dizia assim A quem enviarei A quem agir por nós Disse eu Eis-me aqui Envia-me aqui Envia-me aqui Envia-me aqui Envia-me aqui Envia-me aqui E se ela tocou E ela tocou Os teus lábios A tua iniquidade foi tirada E perdoado O teu pecado Depois disso ouvi A voz do Senhor Que dizia assim A quem enviarei, a quem agir por nós Disse eu, eis-me aqui Envia-me a mim Já estava plico em meio ao deserto Não estava fácil para caminhar Mas as forças que eu tinha usava para aclamar Mas parecia que minha voz não era ouvida Mas mesmo assim, eu clamei mais alto Eu clamei, Deus falou comigo, filho Se levanta, que agora eu vou te honrar O segredo de passar pelo deserto é clamar O segredo de passar pelo deserto é oração O segredo de passar pelo deserto é joelho no chão O segredo de passar pelo deserto é clamar O segredo de passar pelo deserto é oração O segredo de passar pelo deserto é joelho no chão Mas eu clamei E Deus falou comigo, filho Se levanta, que agora eu vou te honrar O segredo de passar pelo deserto é clamar O segredo de passar pelo deserto é clamar O segredo de passar pelo deserto é clamar O segredo de passar pelo deserto é oração O segredo de passar pelo deserto é joelho no chão O segredo de passar pelo deserto é joelho no chão O segredo de passar pelo deserto é clamar O segredo de passar pelo deserto é clamar O segredo de passar pelo deserto é oração O segredo de passar pelo deserto é joelho no chão Mas eu clamei E Deus falou comigo, filho Vou te honrar Bacana, lindos louvores com a cantora Brenda Luciana Tamo junto Vamos ficando por aqui em 2023 E vamos atingir a pontuação E fazer aquela carreta com o CD Compartinho com esses lindos louvores Lá na carreta Top Show Tá bom? Vou deixar o link aí Um abraço a todos aí Todas as rádios gospel de São Paulo Do Brasil e do mundo Que tem nossos amigos JK lá do Japão Zé Ramalho lá de Atlanta Lá nos Estados Unidos E muitos outros aí Um abraço a todos aí Um abraço a Silvana Braga Tamo junto Nossa produtora oficial do gospel aqui E sucesso pra Brenda Brenda Luciana Valeu, fui!